Fala galera, mais um dia, mais um vídeo e hoje eu vou testar aqui essas cordas da Martin, são as cordas dele de fósforo e bronze, essa é a tensão média. Eu achei interessante que a propaganda dessa corda é a seguinte, que ela tem um bom desempenho nos baixos, você tá vendo aqui, o baixo tem mais corpo, vai lá no alto no gráfico e também nas notas altas ela desempenha melhor do que a média. Será? Vamos ver, eu vou mostrar pra vocês o antes aqui desse violão com as cordas antigas, como é que tá e na sequência um videozinho do depois com essa fósforo bronze. O site da Martin é martinguitar.com, eles são famosos aí pelos violões, é uma marca americana. Essas cordas foram fabricadas no México, eles também tem muita fabricação no México. O que eu achei legal aqui no site é que tem uns vídeos interessantes da fabricação das cordas, olha que legal. Vale a pena entrar nesse site aqui pra olhar essa... você que sempre teve curiosidade aí de saber como é que é fabricado uma corda de violão aço, entra aí nesse site e é isso. Agora fiquem com o antes e o depois. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.